A introdução dos dez mandamentos é a maior prova de que o ensino de que a salvação era pela lei no Antigo Testamento é um ensino absurdo. O fato de alguns israelitas interpretarem errado o plano de salvação não significa que o plano de salvação era da forma como eles interpretaram. Com o tempo parte do povo de Deus interpretou o plano de salvação apenas como atos externos, mas isso não era da vontade de Deus, isso não é culpa de Deus. Então na aliança com Abraão você vê graça e você vê santificação, ou seja, você vê justificação e vê santificação. Na aliança com Israel você vê a mesma coisa e você vê que a aliança não teve como base as obras do povo de Israel, mas sim a graça de Deus e depois que eles são justificados pela graça, aí Deus exige que eles manifestem através do comportamento a transformação que esta graça proporcionou na vida deles e essa transformação era evidenciada por meio da obediência a Deus. Não uma obediência legalista, não uma obediência perfeccionista no sentido de que você não peca mais, não, nada disso. Uma obediência dentro dos limites humanos e também dentro dos limites do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz com que o ser humano aumente os seus limites, seja melhor e cada vez mais o seu caráter ao longo de toda a sua vida. Veja esse texto aqui de Deuteronômio 9, verso 5, para você ver que essa história de salvação pelas obras ou aliança com base em obras, isso não existe na Bíblia. Diz assim o texto, Isso aqui é Deus falando para os israelitas. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entrarás a possuir a terra. Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Verso 6, Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço, de povo de pescoço duro, teimoso. Então Deus faz questão de dizer para os israelitas, quando Deus estabelece uma forma pedagógica de ensinar-lhes o plano de salvação, a aliança eterna, que é a salvação por meio de um substituto, Deus faz questão de lembrar a eles que não era por causa da justiça deles ou por causa das obras deles que Deus estava fazendo esta aliança. Primeiro é porque Deus estava expulsando nações perversas daquela terra e Deus daria a terra a Israel. E, mais importante ainda, Deus os chamou para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó de dar a terra prometida aos descendentes deles. Então você vê aqui alguma salvação pelas obras, como ensinam algumas pessoas. Ah, o Antigo Testamento era uma aliança de obras. Novo Testamento é uma aliança de graça. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe mais que um plano de salvação. Tanto que Hebreus 13, 20 chama a aliança de aliança eterna no singular. O que existem são diferentes maneiras, diferentes recursos pedagógicos para ensinar no mesmo plano de salvação, que seriam as diferentes alianças. Mas afirmar que há formas diferentes de Deus lidar com o povo no sentido de salvá-lo, isso é um absurdo. Ninguém estará no céu e poderá gloriar-se em si mesmo, como lemos em Efésios 2, 8 e 9. Mas apenas em Deus, apenas em Cristo. E por isso é importante que você entenda corretamente a doutrina das alianças. Quando Deus chama o seu povo para um acordo, para um pacto de salvação, Deus espera uma resposta do seu povo. E essa resposta é manifesta por meio da obediência. E nós não vemos contradição na Bíblia entre obediência e fé, porque uma coisa acompanha a outra. Por exemplo, o exemplo de Abraão, ele foi chamado unicamente pela graça de Deus, mas e se Abraão não tivesse saído da terra adiúr dos caldeus, adiantaria Deus ter feito o chamado para ele? Não adiantaria. Então, Abraão creu e foi justificado pela fé, não pelas obras, mas como resultado da justificação que ele recebe de Deus, Abraão obedece. E aí a argumentação de Tiago, no capítulo 2, tanto que ele fala no verso 26, que assim como o corpo, o seu espírito, o seu alento de vida está morto, a fé, sem obras, é morta. As obras são uma materialização da fé, uma demonstração de que a fé é uma realidade em nossas vidas. Isso você vê tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Por exemplo, em Efésios 2,10 é dito, depois de falar da salvação pela graça, em Efésios 2,10 é dito que nós somos feituras dele, ou seja, de Cristo, de Deus, não é? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. E por quê? Porque de acordo com 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, você vê, não existe, amigo internauta, a contradição entre graça e lei, entre aliança e evangelho. Uma coisa complementa a outra. Por quê? Abraão, os israelitas e os demais entenderam que eles eram justificados pelo sangue do cordeiro. Mas quando Deus dá a lei dos dez mandamentos, eles entendem que, além de serem justificados ao longo da vida, eles devem ser santificados. Ser santificado é ser separado por Deus para um uso sagrado. Deus quer separar você do mundo pecaminoso para usar você de forma sagrada no seu reino e também, obviamente, na pregação do evangelho. Mas, repito, não é uma obediência legalista, não é uma obediência perfeccionista, porque, ao longo da santificação, você e eu teremos quedas, teremos vitórias e teremos derrotas. E, por isso, santificação não é sinônimo de impecabilidade. Tanto que, em 1 João 1, verso 8, é dito ali que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, a verdade não está nele. Ou seja, a Bíblia chama de mentiroso quem não tem pecado. Então, o próprio fato de você precisar ser santificado todos os dias demonstra que você é um pecador. Você não é mais um pecadeiro, porque aceitou a graça, mas continua sendo um pecador. E o que nós vemos aqui? Nós vemos mais uma coisa importante sobre a aliança. Antes do povo de Israel, da nova geração de israelitas, entrarem na terra prometida, Deus refaz a aliança com a nova geração. Por quê? Eles iam entrar na terra prometida. Toda uma geração já havia morrido, porque foi rebelde contra Deus. E eles precisavam entrar nessa terra prometida tendo o conhecimento de como eles deveriam se portar com Deus. Quais seriam as obrigações amorosas deles para com Deus? Lembre-se, quando Deus deu os 10 mandamentos, antes de dar os 10 mandamentos, Deus fez questão de lembrar eles de uma coisa. No início dos 10 mandamentos, por exemplo, em Êxodo 20, ou em Deuteronômio 5, Deus diz assim, Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus dar a lei, Deus lembra que Ele o salvou por sua graça. A introdução dos 10 mandamentos é a maior prova de que o ensino de que a salvação era pela lei, no Antigo Testamento, é um ensino absurdo. O fato de alguns israelitas interpretarem errado o plano de salvação não significa que o plano de salvação era da forma como eles interpretaram. Com o tempo, parte do povo de Deus interpretou o plano de salvação apenas como atos externos. Mas isso não era da vontade de Deus? Isso não é culpa de Deus? Isso não é culpa de Deus.